O embaixador da República Popular da China em Angola, Zhang Bin, reafirmou esta sexta-feira no Ambo que as relações entre os dois países estão refletidas numa cooperação de profunda amizade em vários domínios. O diplomata falava no ato comemorativo do décimo aniversário do Complexo Escolar da Amizade Angola-China doado em 2014 pelo governo chinês à comunidade estudantil da província do Ambo. A escola é um símbolo da amizade tradicional profunda entre a China e Angola. Dez anos atrás, no sentido de implementar as iniciativas do Fórum de Cooperação China-Angola, o governo chinês doou esta escola primária ao governo angolano. E hoje, dez anos depois, a embaixada da China e a SEFIN renovaram conjuntamente esta escola. E isso se mostra a atenção contínua da parte chinesa a esta escola. Por sua vez, o vice-governador para o setor político, social e econômico da província do Ambo, Angelino Elavoco, salientou. Queremos manifestar o nosso profundo agradecimento e reconhecimento por mais este gesto que a Embaixada da República Popular da China faz em prol da educação a nível da província do Ambo. Pedimos, excelência do embaixador, que esforços do gênero continuem, que não se fiquem por aqui. É verdade que temos o desafio de ampliar esta escola. São oito salas, mas a população académica ou a população estudantil que circunda esta escola vai crescendo gradualmente. Precisamos aumentar o número de salas de aulas. Por isso, vamos sempre contar com a Embaixada da República Popular da China para conseguirmos, então, cumprir este desiderato. O ato ficou marcado com a entrega de brinde ao embaixador chinês, que retribuiu com a distribuição de material didático aos alunos da instituição recentemente reabilitada. De 2014 até a presente data, a Escola da Amizade Angola-China formou mais de 7 mil alunos do ensino primário ao primeiro ciclo, dos quais 700 no ano letivo prestes a terminar, ensinados por 48 professores.